Com a sua palma? Com a sua palma? Estou chamando, não? E o carro que vocês esconderam agora? Oi? O carro da bronca Escondeu um dia nesse lado do lixão Está onde eu acho? Ah, você falou vermelho? É Está aqui embaixo Onde? Está ali embaixo Estou indo lá buscar o gol daí E o fuzil tem... Uma metralhadora e dois fuzil Uma metralhadora e dois fuzil Puta que coisa cara Puta que coisa cara Um bebe Um bebe... Que coisa cara? Não está ali Elevares... Não está Cicara R15 Cicara R15 Cicara R15